Não sei se vocês já ouviram falar da linha Mi Note da Xiaomi, que ela meio que abandonou, nunca mais a gente viu um lançamento da linha Mi Note. Mas parece que ela está ressuscitando essa linha através do lançamento do Mi CC9 Pro, que foi lançado hoje, na madrugada de hoje, e vai ter um lançamento global e ser chamado de Mi Note 10. A gente vai reconhecer um pouco mais sobre esse smartphone nesse vídeo. Confere mais detalhes e vamos nessa. E aí, galera, tudo beleza? O André, seu Conceição, aqui no canal Meu Smartphone. Se você é novo aqui, convido a vocês a se inscreverem no canal, já deixa aquele like para fortalecer, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem, que eu sei que tem muita gente aqui no Brasil com interesse de saber mais informações sobre os aparelhos da Xiaomi, enfim. O Mi CC9 Pro foi lançado recentemente, algumas horas atrás apenas, e ele vai ter um lançamento global, pessoal, e ser chamado de Mi Note 10. O Mi CC9 Pro vai ser exclusivo da China, provavelmente não vai ter como a pessoa utilizar ele fora da China, porque vai vir com alguns bloatwares, aquela coisa toda, um bloqueio para as pessoas não trocarem rum, a questão da limitação das redes, então é por causa disso que o aparelho vai ser exclusivo da China. Mas esse mesmo aparelho vai ter um lançamento global com outro nome, ou seja, Mi Note 10. A propósito, os dois aparelhos, mesmo o global ou o chinês, ele vai ter as mesmas características, ou seja, as mesmas configurações de hardware, de software, configurações de câmera. Inclusive, esse aparelho tem um destaque, tem um grande destaque nas suas câmeras. Eu fiquei pensando, mano, que absurdo, a Xiaomi está lançando um aparelho com 5 câmeras na traseira. Pelo amor de Deus, para que tudo isso? Aí eu te pergunto, é realmente necessário um smartphone ter 5 câmeras? Bom, eu acredito que é a forma com que as fabricantes, as empresas, as marcas, encontraram de tentar evoluir de alguma forma. Não tem mais como evoluir no hardware, na memória RAM, no armazenamento, aí as empresas estão entupindo de câmera os smartphones para tentar inovar de alguma forma. Mas ok, aparentemente é um smartphone muito interessante, pelo que eu vi, né? Mas ok, a câmera que mais se destaca aí é a câmera de 108 megapixels. Para que serve essa câmera, Wands? É basicamente para você aplicar um zoom insano. Quer dizer, você não vai aplicar o zoom enquanto está tirando a foto. Você tira a foto, depois de você ampliar, você vai conseguir aproximar ao máximo e você vai ver que a foto não vai perder a qualidade. Além dessa câmera de 108 megapixels, ela tem uma câmera telephoto de 5 megapixels apenas, que você consegue capturar fotos. Aí sim, você vai conseguir aplicar o zoom através dessa câmera aí, né? Com zoom híbrido, zoom óptico, o zoom digital de 50x, por exemplo. Enfim, aí tem a terceira câmera, que é a câmera ultra grande, angular de 20 megapixels. O sensor da Sony, inclusive, provavelmente vai capturar ótimas fotos. Imagina essa câmera aí com um Gcam da vida. Vai fazer boas fotos. Mas ok, a gente tem que ver isso na prática, obviamente. Aí tem um quarto sensor, que é a câmera macro, né? Que ao invés do zoom, né? De você aproximar o objeto, você vai ter que aproximar o smartphone para aproximar do objeto e capturar fotos bem próximo ali. Vocês provavelmente já conhecem como é que funciona. Aí vem o quinto sensor, que é a câmera para ajudar apenas nas capturas no modo retrato. Aí tem também a câmera frontal, que é apenas uma câmera de 32 megapixels. Eu creio que é o mesmo sensor que foi levado para o Mi A3 e para o Mi 9 Lite, que também é de 32 megapixels. Ok, mas o smartphone é muito interessante também, porque ele vem com tela AMOLED, resolução Full HD, com desbloqueio através de baixo do display mesmo. Inclusive, esse sensor de digitais é ultrassônico, é muito rápido, muito semelhante ao da linha Galaxy S10, inclusive. Ele vem com processador Snapdragon 730G, pessoal. Não é um processador top de linha, também não é, sei lá, é comparado ao processador do Mi 9T. Porém, ele tem um upgrade, né, para melhorias de desempenho durante os jogos, né, com relação aos gráficos dos jogos. Alguns processadores, vocês sabem que tem uma limitação ali, você quer configurar o jogo no talo, no máximo, e tem uma limitação. Esse processador já vem para ajudar nisso aí. Então, a gente tem que ver isso na prática, como é que vai funcionar, dependendo do jogo, né, da disponibilidade do jogo. Porque também tem que haver um suporte do desenvolvedor do jogo, ok. A gente tem que ver isso na prática. O que é que a gente pode falar mais sobre esse smartphone, né, o quão interessante ele é. Ainda falando do hardware do aparelho, porque eu acabei de falar do processador, ele tem opções de memória RAM de 6 ou 8 GB de memória RAM. Ele vai ter opções de 64 ou 128 GB de armazenamento. Vai ter uma versão, uma edição especial do aparelho com armazenamento de 256 GB. E só isso, é só isso que muda aí da edição especial. Essa edição especial provavelmente não vai vir aqui para o Brasil. Eu creio que a versão de 64 GB, vamos aqui falar logo do preço do aparelho, né, a versão de 64 GB vai vir pelo, sei lá, praticamente o mesmo preço que veio o Mi 9T, ou cerca de R$ 2.000, R$ 2.100, R$ 2.200. Depois baixa, né, vocês sabem que depois de algumas semanas, depois de alguns meses o preço baixa bastante. Aqui no Brasil, daqui a uns dois meses, por exemplo, eu creio que a gente vai conseguir comprar por cerca de R$ 1.700 a R$ 1.800, mas vamos esperar para ver. Agora sim, agora que vocês vão gostar mesmo do que eu vou falar aqui, a bateria. A bateria do aparelho é realmente insana. Assim como a câmera é de 108 megapixels, a bateria dele também é insana, é de 5.260 mAh. É a bateria para você utilizar o smartphone sem se preocupar com o gasto. Mas por que essa bateria é tão robusta assim? Eu creio que é por causa da câmera, né, de 108 megapixels, que vai exigir mais do aparelho. Vai ter um trabalho mais aprofundado com relação ao pós-processamento das imagens. Então eu acho que vai consumir um pouco mais de bateria. E eu acho que é uma forma também que a Xiaomi encontrou de tentar, sei lá, tentar inovar de alguma forma nesse aparelho, né. Porque 5.000 mAh eu acho que já estava suficiente. Mas é aquela coisa, pessoal. São aqui apenas alguns comentários com relação ao lançamento do aparelho. A gente não teve ele em mãos. Então a gente precisa pegar o aparelho, experimentar a fundo, para comentar mais a fundo sobre esses detalhes aí desse aparelho, né. Com relação ao processador, né, as suas câmeras, a bateria, se ela realmente aguenta tranquilamente durante o dia todo. Na teoria, 5.260 mAh é para durar para caramba, né. Mas ok, mas a gente tem que ver isso na vida real também. Agora tem um detalhe interessante que eu queria falar aqui sobre esse aparelho. Porque o Mi 9 Lite, que vem com um aparelho global do modelo Mi CC9, ele vem com um bloqueio na API. Ou seja, ele não pega o Gcam. Tomara que esse aparelho, por vir com o processador Snapdragon 8730G, que não é um processador tão popular assim, e não venha com esse bloqueio do Gcam. Porque é lamentável você comprar um smartphone hoje que não funciona o Gcam, como esses aparelhos da linha Huawei, esses aparelhos da linha da Samsung, por exemplo, da linha A, que vem com o processador Exynos. Ele tem uma limitação no suporte ao Gcam. O Redmi Note 8 Pro também, que vem com o processador MediaTek. Então, geralmente, para funcionar o Gcam, tem que ser um processador Snapdragon, um processador popular. Mas ok, a gente vai ver mais detalhes mais para frente. O aparelho também vem com o infravermelho, né, conexão infravermelho, para você utilizar o aplicativo nativo que já vem no aparelho, né, um controle remoto universal. Vem com o NFC também, por causa do custo dele. Tem que vir com esses recursos aí. Aqui no Brasil não é tão popular ainda. É um recurso para nichos, né, essa questão do NFC, para você utilizar como forma de pagamento, né, utilizar o smartphone, ao invés de levar o seu cartão de crédito, ou sua carteira, ou seja lá o que for. Bom, pessoal, então são esses os meus comentários, né. Até o momento são esses os comentários, né, uns comentários superficiais, descontraindo aqui sobre o lançamento do Mi CC9 Pro, que vai ter um lançamento global com o Mi Note 10. E é isso. Por enquanto é só. Um grande abraço e até a próxima.